Você que tá indo esse vídeo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater 400 mil inscritos, essa é a nossa meta. É muito importante a ajuda de vocês, porque você tá me apoiando, apoiando a galera e ajudando muita gente, entendeu? É isso, apoia eu pra gravar mais vídeos, mais da hora, entendeu? É isso, rapaziada, deixa o like e se inscreve aí. Tchau! E é aqui que ele se encontra. Ah, eu sabia, meu moleque prodígio, rapaziada. Ele é esforçado, é dedicado, ele deve estar treinando até agora pra amassar esse Ricardinho aí. Olha lá, a Júlia tá ali. E aí, Júlia? Oxi, é o João? Ué, João. E aí, Júlia, tá jogando bola, é? Tá bom ou não? Fala, goleiro reserva. Tá bom ou não? Tá jogando bola aí? Sim. Ué, cadê os moleques? Seu irmão é o Caleb? O que? Eles estão ali a sala. Ai, eles estão relaxando. Mas como assim, mano? Eles têm que treinar. É, é perigo de tomar o sol. A perigo de tomar o sol. Não, fala perigo. Olha, eu vim falando que eles devem estar treinando, eles devem estar aí. Eles devem estar treinando, né? É perigo de tomar o sol. E aí, então? Eu não estou entendendo. Jurei que eu... Gente, vocês sabem que eu vou apostar dinheiro em um caleta. Sim. E se não ganhar, vai fazer uma fastona. Nossa, Maria. Aí ele fica aí, olha. Ah, é bonito vocês dois aí, né? Um campeonato para... Um X1. Como que abre aqui? É só puxar para cima. Eu nunca entrei aqui. É bonito, né? Vocês têm que se preparar para o X1 que está aí. Olha a cor do pé. Que vida boa é essa, rapaziada? Olha a cor do pé. Já está fácil. Pode levantar daí. Vai treinar. Pode levantar daí. Pode levantar daí. Pode levantar daí. Bora. Olha. Sujou tudo, Caleb. Olha o pé sujo. Pode levantar daí. Você vai tomar multa. Que vida boa é essa? Cadê vocês treinando no gol? Cadê vocês treinando? Eu? E aí, Eric? É você mesmo. Eu estou machucado. O outro goleiro está ali treinando. E você, cadê? Eu estou machucado. Ah, que machucado de nada. Eu sou sacerdote. E aí, o João estava treinando e você não? O problema é dele. Eu sou zagueiro e estou me esforçando para tentar ir no gol. E por isso ele não defende nada. A mãe está chamando? Vai lá. E você está fazendo o quê? Cadê você treinando, mano? Está fácil. Cadê a dedicação? Já está fácil. Está fácil? Olha. Eu vou apostar dinheiro em você, cara. Você não pode ficar aí. Quantos? Quantos? Eu ainda preciso decidir com um tasco. Vai. Vai para a quadra treinar, filho. Vai. Olha. Vai. Vocês dois. Olha. O nome de quem vai estar lá? É o nome dele ou dele? Eu posso descansar em paz. É. Você pode descansar. Eu posso. Mas você também, como é amigo dele, você pode ajudar eles a treinar. Não. Eu e você, cara. Olha. Eu, sinceramente, esperava mais de vocês, mano. De verdade. Eu nunca imaginava que vocês iam estar tomando sol nessas horas da tarde. Está com a vida ganha, né? A molecada de hoje em dia não quer saber de nada. Tem briga. Olha. Camila. Se eu acertar a travessão do primeiro. Ah, não. Chutei minha aí. Não. Ixi. Bota a camiseta. Cadê a camiseta? Olha. Se você me acerta, velho. Se você me acerta. Se você me acerta. Se você me acerta. Chuta aí, galera. Você vai. Vai. Vamos ver se é bom mesmo. Se é bom mesmo. Vai. 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 Minha vez chutar agora. Olha a câmera aqui, Eric. Doido. Foi mal. Sem pestinha, né? Sabe quem vou chamar? O policial do exército para cuidar de você. Coitado. É, né? Espera aí que eu estou com a câmera. Vai, Kai Kai. Vai, Kai Kai. Você conhece? Conhece o goleiro Kai Kai? Vai, Kai Kai. Vai, Kai Kai. Vai, goleiro Kai Kai. Qual o laço que eu vou fazer? Também de goleão? O laço isolado. É, foi melhor que o chute do Caleb. Como que eu vou colocar do... Eu não chutei dedão. Ah, não. Vamos? Vai, Jossau, zagueiro. O zagueiro não sabe bater pênalti. Aí, ó. Não sabe bater pênalti. O zagueiro não sabe o que? O zagueiro não sabe o que? Eu não sei. O zagueiro não sabe o que? Ah, já. Pai, cê, cê, cê. Pai, cê, cê, cê. Pai, cê, cê. Pai, cê, cê. Acertou? Não, não. Aqui acerta a versão, pai. Daqui outra. Outra. O quê? Aqui outra. Olha que rolaço! Quer mais uma? Não, quer mais uma na gaveta? Vai lá, vai lá. Eu quero. Então vai, então vai. Vai lá, na gaveta, hein? Agora é fácil. É muito fácil, rapaziada. Tá vendo? Ricardinho, ó. Ele chuta altinha. Se você não treinar isso, cara. Se você não treinar isso, cara. É, então. Vai, vamos ver. Eu sou eu. Na gaveta, hein? Na gaveta. Boleiro pequeno é fácil. Não, não. Agora é. Vem. Chega, né? Senão vai virar um vídeo de futebol. Calma aí. Mas é isso. Só vim dar um confere pra ver se você tava treinando mesmo ou não. Entendeu? Aí, ó. Boleiro é frango. O que você acha? O que você acha que vai ganhar? Acho que é o Eric. É o Eric, né? Aham. Não, não é. Estou falando do... Ah! O Kaleb... Acho que é o Kaleb, né? Você tá trecendo pra ele? Sim. Ê, Júlio. Ah! Essas pestinhas. Já que a gente tá aqui, vamos fazer o seguinte, Kaleb. O que vocês acham da gente pegar e... Ligar pro... Pro Ricardinho, hein? Ai, ai, ai. Vamos ver? Filipe, Filipe, Filipe. Filipe, Filipe. Hum. Vai querer perder já o Ricardinho. Vou ligar. Vamos ligar pra ele? O que você acha? O Kaleb chutando eu no gol. O Ricardinho acha que é o melhor. O lugar dele... Você conversou com ele no Instagram? O lugar dele é no lixão. O que ele falou pra você? Oh! Pera aí. A câmera que doido. Falou que ia me amassar. Que ia ganhar de mim. Que ia colocar até o Antony. Tinha uma mãozinha. Vamos ver como vai te sorrir com a mãozinha. Olha que vai ser fácil. Não sei se ele vai atender. Não sei se ele vai atender. Ruizone? Ah, não. E aí, Ricardinho? E aí, Rui? E aí, Rui? Cadê seu rosto? Mostra aí. E aí, Rui? 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 Tá treinando? Tem que treinar mesmo pra ganhar de mim. Não. Sei lá. Tá jogando. Jogando o que? Videogame, né? Ah! Daqui a pouco já vai perder de 7 a 0. Só no primeiro tempo. Treinar pra jogar... E aí, Ricardinho? Vou apostar 5 mil com o Taspe aqui, hein? 5 mil eu vou apostar no Caleb. Pode apostar. É? Ele falou que vai amassar o C, mano. Ele falou assim, eu não sou o João Ismael, não. O Ismael vai ganhar de você e ainda em seguida eu vou ganhar de você. Não, o João Ismael ele ganha. Então. Oi? Você acha que é melhor do C? Sim. Por que você foi tirado do Caleb? Da linha. O que você falou que cortou? O que ele foi ali no reality ano que eu? É, então. Mas... Ele não foi. Mas é que reality não dá. Tem sorte também. Tem dia. É que você já... Já é, né? Não tem mais idade que eu. Já, né? Da minha desculpa. Da minha desculpa. Desculpa da onde? Você nem vai para a final, tá? Você perdeu a linha para o João Ismael. O que você está falando? Você foi para a final. Hã? Não, mas pelo menos eu participei. É a primeira vez dele também, né? É. E aquele... Aquele reality lá da... Da Ana Fiorini. Você ganhou por dó. O Cauã Souza deixou você ganhar. Eu ganhei dois. Eu ganhei. Então, Cauã Souza... Eita. Vamos deixar as farpas aqui para o dia do Xizum. Aliás, você vai poder ir no Xizum mesmo ou não? Porque... Está tremendo. Você está em preparação aí e tal... Preparação contra o João Ismael? Não, né? Tanto que eu estou só jogando. Tá, mas então... Eu fiquei sabendo que você não pode... Você não vai poder participar do Xizum do Caleb. Porque... É... Por conta do... Do Xizum contra o João Ismael. Isso é verdade ou não? Ah, não sei, né? Talvez... Eu posso amassar o João Ismael e a gente pode... Talvez marcar para outro dia. Hum... Então você está regando. Amarelo já. Ela regou. Ela regou o Caleb. Aí. Lógico. Ele falou que ela regou o pé. Caleb, o melhor está se ligando. Então é o seguinte... E eu não sei se... O... O cara do meu melzinho está aí? Está aqui. Não. E aí? Fala com ele, cara. Fala com ele. Fala com ele. E aí, pai? E aí? Não, não foi nada. Não foi nada. Fala com ele, pô. Vai... Vai frouxar para o cara? Ah, eu não vou... Não vou... Vai amarelar para o cara? Não vou falar com o homem. Eu falo com o homem. Eu não falo com o homem. Você foi o primeiro eliminado do reality. Ah, mas você também foi. Fica quieto. Foi o quê? Ele foi eliminado também. Não chegou na final. Está mais longe. Eu fiquei em quinto. Ah, meu filho eliminado do mesmo jeito. Não chegou na final. É. E o meu X1 com o cavalo antes que você tomou o voo para mim? É. Daí você só sabe chutar o dedão, né? Olha... Mas então... Não vai rolar o X1 porque você vai ter que... Não pode machucar alguma coisa assim para... Para acontecer o X1 do... Do João Ismael. Então... O deles não é importante? Hã? O deles é mais importante? Não, é porque foi o primeiro. Começou o primeiro deles para depois ser o do Caleb. Mas então é isso. Vamos ver quando que vai rolar isso, né? Se vai rolar mesmo. Se depender dele é só o próximo ano de tanto que ele está arregando. Quando que você vai para Curitiba? Você sabe? Não. O primeiro vai ser aqui. Ah, ele vai vir para cá. Entendi. Não. Beleza então. Vamos conversar. Falou. Beleza então. É nóis. Meu patinho. Seu pato. Falou, Tarzan. Portinho. Tchau, meu melzinho. Tchau, seu pato. Inimigo da boniteza. Inimigo do gol. Inimigo de gol. Ah, então eu não entendi o que aconteceu. Será que ele arregou? Acho que sim. Porque é o seguinte. Esse X1 contra o João Ismael, faz tempo que eles estão aquecendo. Aí o Taspo já veio falar para mim que não vai ter como fazer o X1 com o Caleb. Porque ele não pode se machucar para fazer com o João Ismael. Ele está em preparação. Só fazer depois. É. Vamos ver até quando, né? Acho que está tremendo. Eu acho que ele arregou isso aí, não é? É. Porque nada a ver. Tipo, ele poderia fazer o X1 agora. Até o João Ismael chegar, até acontecer. Entendeu? Ele poderia fazer agora. Até a Paty e o Dedê confirmarem que vão vir para cá, né? É então. Bom, eu acho que ele arregou. O que vocês acham? Também acho. Olha. Vamos fazer o seguinte. Quem quiser enfrentar o Caleb no X1 aí, ou quem vocês acham que ele deve ser enfrentado aqui? Não vocês aqui. Tem que ser a galera da região aqui, ou outro youtuber, alguma coisa assim. Deixa aqui nos comentários. Um amendoim. Nossa. Você ganharia? Você amassaria. O Davi Basso. O novo Neymar. Ele... Nossa. Aquele pute. Só chuchuta de dedão. O look bosta. Então. Deixa aqui nos comentários quem vocês acham que deve ser o próximo desafiante. porque eu acho que o Ricardinho vai amarelar. Tá? Isso eu já estou falando para você. Depois dessa conversinha aqui que o Taspo tinha me falado, eu acho que ele amarelou. Você acha? Ricardinho, se você for brabo mesmo, vem aqui você e o Taspo aqui na quadra. Chega aí. Eu sou grande. Chega aí. Ele vai amassando. Chega aí, né? Fala para ele. Eu espero. Chega aí que... Brota aqui. Brota aqui na quadrinha. Aqui não é campinho de condomínio não, filho. Aqui é a quadrinha do bairro. Fala aí. Quadrinha dos melhores. É, pai. É isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Amanhã às 7 horas do próximo vídeo. Comenta aí o que vocês acham que vai acontecer. E é isso. Falou, rapaziada. Até mais. Até a próxima. Fui. Rapaziada, eu vou lá para cima. Depois da conversa. Se cuida aí, ó. E vai treinando que eu vou achar um cara para jogar contra você, tá? Molezinho. O novo Neymar. Também quero. É. Por enquanto vai tirando um rato. Eu quero desafiar o novo Neymar. Vai tirando um X1 vocês dois aí. Eu quero desafiar o novo Neymar. Quem vai tirar o X1? Hã? Quem vai tirar o X1? Eu quero o Revante com a Ruivinha. Mas, mesmo assim, eu tenho ganhado. Por causa que ela falou que queria ir de novo. Eu quero o X1 contra o novo Neymar. Quem ganhou aquele dia da Ruivinha? Foi eu. Mas ela falou que queria Revante. Você perde. Eu quero desafiar o novo Neymar. Aquele ruim só chuta de dedão. Sabe nem chuta bola. Ele! Eu quero desafiar o novo Neymar. Aquele ruim. Aquele ruim. Aquele ruim. Do nada com o X1. Pera aí. Acho que é o Cândido. Olha quem está ligando aqui de novo. Ricardo. Está ligando de novo aqui. Vamos ver. Quem? Fala, Rishi. E aí, Rishi? E aí, Rishi? O Rishi é de Rios? O que foi? Então... Não, é que naquela hora que eu estava com você, antes de eu desligar, eu escutei uma coisa. Eu falei tipo assim, Nossa, então o Caleb é ruim no futebol. E no português. Porque o cara falou que eu sou inimigo da boniteza. Não posso errar nunca. Ninguém erra. Ninguém erra. Horrível. Olha... Se eu sou desprovido... Não. Se eu não sou bonito... É o que eu sei falar. Você é o quê? Hum? Pelo menos eu sei jogar bola, né? Tanto que você foi... Tanto que você foi eliminado na reality. Mas eu também fui. O que você está falando? Que é passado. Você não foi campeão. Reality não vale. O negócio é... É x1. É x1. Olha... Igual eu falei para você aí, Cardinho. Você é bom com as mulheres, mano. Você é bom com as mulheres. Futebol não é com você. Vai, mano. Continue nessa vida. Você está no caminho certo. Vai pegar as menininhas. Entendeu? Agora... Futebol, filho. Deixa para outros. Fala aí. Já vai perder. Está regando também. Olha lá. Eu já falei. Fala. Melhor nem falar, né? Senão ele vai ficar chorando. É. Vai ficar chorando ainda. Fala aí agora. Perdoa a linha para o João Ismael. Já nem corre atrás. Tá bom. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Você vai ver. Ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Eu vou defender o Ricardinho. Pelo menos ele tem uma namorada. Ele tem a mãe. E ele não tem? Ele tem a mãe. Não. Cadê? Ele não tem. Cadê? O Caleb não tem namorada. Vou defender o Ricardinho. Olha lá. Eu não quero a namorada dele. Olha o Ricardinho. Olha o tipo um deles. É o goleiro. Ele quer ele. Ele está se pegando. Ele quer meu goleiro nele. Mas tá bom. É de peso. Não vai passar nada. Tá bom. Falou. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.